Música Fala rapazes da beleza Wolf aqui, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Uma série, não é sério não né Pro nosso minigame de Pokémon GO E hoje eu te chamei aqui o Sr. Pedro E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E aí o fã E é a primeira vez que o Pedro aqui no canal, é a primeira vez Sim, é, fora os hardcore assim né É verdade mano, eu ganhei aquele hardcore A galera lembrou do HG né, você lembra? Era um mito do HG E bom galera, pra começar Eu quero agradecer pela minha voz Que tá horrível, horrível, horrível Mas é o que tem pra hoje né galerinha E bom, como vai funcionar? Essa série vai funcionar igual o Pokémon GO Eu e o Pedro vamos ter uma Master Ball 64 Ultra Balls Comidinha E 64 Hurricanes E Pedro, a gente não pode batalhar com Pokémon, sabia? Vai ser igual Pokémon GO Você vai ter que jogar Pokébola E se pegar, pegou Se não pegar já era Vamos ter 5 minutos E quem vença o melhor E hoje estamos no mapa de um aeroporto Imagina que Pokémon que vai ter no aeroporto No Pokémon GO, Pedro? Meu Deus mano, imagina Tipo, eu não sei Mano, eu vou fazer muita merda com Pokémon GO Juro, juro Eu vou fazer muita merda Eu tenho até medo de imaginar o que eu vou fazer Se o caso tá entrando em cemitério Esse negócio Eu nem quero imaginar o que eu vou fazer Com esse negócio Meu Deus do céu Mas vamos lá então Pedro, a gente vai ter 5 minutos Pra pegar esses Pokémonzinhos Então tá pronto Demorou, bora que bora então E o Pedro sabe muito de Pokémon Galera, vocês estão ligados? Nossa, muito velho Será que eu morro? Não, não morro não O que? Não, eu achei que ia morrer Mas eu não morria não Ó, esse negócio que eu tô na mão aqui Que eu tô aqui, ó O que eu fiz? Ah não, você tá batalhando contra outra coisa Você não pode batalhar não Pegar, Rick? Você não pode batalhar não Vai derrubar aqui, calma aí Ele leva o baixo Não quero Pedro, e essa sua Master Ball? Eu tenho que tacar essa bola? É, você tem que jogar nele A Poké-Bola, entendeu? A Ultra Ball E essa Master Ball É certeza que ele captura, entendeu? Tipo, ele vai capturar com certeza Ah, então tipo assim Essa Master Ball só se for um bem fera Sim, sim, sim Tá demorando Ai, achei um bonzinho aqui, eu acho, Pedro Ai não, ele morreu Ai não, velho Pedro, não tem Pokémon ou coisa no aeroporto Eu tô tentando chegar aqui também Vou pegar uma ovelha Uma ovelha Acho que achei um bonzinho Um bonzinho Não posso batalhar Sai, sai, sai Sai, sai, sai Oxe, achei um da hora aqui Eu também achei um da hora, cadê Ai, vem aqui, maldito Nossa, mano, vou pegar Ai, ai, ele tá em batalha Pegou? Ai, meu Deus do céu Eu tô perdendo já Oxe, eu peguei mais... Pera aí O quê? Eu pego... Eu tacar a bolinha Aí ele já é meu? Não, não, vê se eu ia pegar, tá ligado? Ah, a bolinha tem que ficar no meu inventário daí É, tem que ver se eu ia pegar Vamos ver, vamos ver se eu vou pegar ele Vai, vai Ai, não entrou, não entrou Vai, vai, vai Mano, eu não consegui pegar, velho Vai Pô, que tá foda também, mano Ele não tá entrando não, velho É muito level alto Nem entra logo o ritmo top Eu tô pegando um slow grow É, peguei, peguei um Peguei um, peguei um já Peguei um, um Sério, velho? Peguei um já, que é, Pedro? Que level que era esse aí? Ah, e todos os Pokémon, Pedro Ele vai ficar level 1 Por isso que tem as Hurricanes, entendeu? Ah Pra você distribuir daí entre eles Catei, 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 catei O que você pegou? Slow grow Ah, ele é bonzinho esse Pokémon Vou dar um rolezinho pra cá Vem onix Ele fica ali do lado, né? Sim, sim, fica ali do lado Pô, no meu lado aqui tem o Bulbasauri e o Slow grow O Slow grow Ele é bonzinho esse Slow grow, ele é mal foda, Zé É Onix já vem pra mim também Zulon é ruim, né? Mano, duro aqui nesse aeroporto aqui Ele tá cheio de pedra e tal Tem muito Pokémon de pedra, tá ligado? Sim, mano Esse Pokémon é filha da mãe, velho Nossa, esse é um Daor aqui Peguei, peguei, peguei Nossa, achei aquele Staraptor Staraptor, ele é bom, mano Ele é bonzinho até Um Dunfo Filha da mãe, ele corre de mim, velho Dunfo é meu Dunfo é meu Eu fui 2 minutos, Pedro 2 minutos, Pedro 2 minutos, Pedro Mano, ele não para quieto, esse passarinho Mano, será que dá merda Se for no aeroporto quando eu laçar Pokémon Ficar capturando Pokémon lá? Nós da merda, hein? Imagina que louco, mano Nossa Senhora E aqui em Londrina, mano Tem um hospital abandonado, Pedro Sabia? Ah, louco Mano, eu vou lá? Eu vou lá Você acha que eu vou lá aqui? Eu tenho? Nossa Senhora Faça, senhora Nossa, quando eu lançar esse negócio Nossa Senhora Tá, vai Cara, chegou Mano, esse bicho não fica quieto Ele fica correndo de mim, velho Já pegou algum? Um só Um só? Então eu tô bem, galera Já peguei 4 aqui Pô, foi uma manjinha dos Pokémon, velho Não, Pokémon eu sou bom Pokémon eu sou bom Ah, mano Vou dar TP Ah, eu vou usar Master Bomb Bom, eu vou usar Master Bomb Achei o Charizard Eu vou usar Master Bomb É meu, é meu Não posso batalhar, não posso batalhar Não pode batalhar Mano, eu achei Ô, Charizard Por que ô, Charizard? Ele Shine, alguma coisa? Tá grande Ah, eu não posso batalhar, só Charizard Houve uma pergunta Esse Charizard que voa aqui, grandão, é bom? Qual? É um grandão, tá só Charizard Eu acho que é É um Charizard, velho É normal Será que compensa usar Master Bomb ali? Eu vou usar o Charizard aqui Só que eu escolhi meu Master Ball Tô quase usando, velho Não, vou tentar capturar ele que é normalzinha Não vai entrar Não vai entrar Sério? Às vezes até entra Vai, 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 sai, será luta Eu não posso lutar Ah, então dane-se Vem cá, amigão Você vai ser meu de qualquer jeito Cadê minha Master Ball? Cadê ele? Ah, eu usei, usei, usei o Master Ball Eu usei também Usei Pegue o Charizard Ai, o Monferno é bom também Peguei o Charizard Ai, mano, é tanto Pokémon que eu quero pegar Mas não consigo, mano Meu Deus do céu Ah, mano Tem um Boss aqui Ah, mano Eu corri desse cara, beleza Cadê você, mano? Tô correndo aqui de umas lutas aqui Tá, falta um minuto, Pedro Um minuto Sério Mano, eu achei o Pokémon ali na frente, eu acho Qual? Qual? Ai, velho, como chama? Nossa, se foi isso aqui É um tal de... Ah, não, não é ruim, eu acho É Machoke Machoke Ah, ele é bom, ele é de luta, mano É mó bombadão Parece eu É, eu foi um grandão Parece eu ali, mano Tá, falta um minutinho Vai, 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 galera Eu tenho que achar algum Pokémon bom, mano Mas até que eu tô bem, até, se for ver Pera aí, pera aí Peguei aqui Oh, peguei ele Pegou? Nossa, achei Achei uns de água Sei lá se é de água Pega, pega É... Gol Gol De... Gol De... Gol 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 É bom É bom É bom Pedro, vai Vamos ver se eu consigo pegar ele Vou jogar nesses três aqui e já era O tempo Pedro, acabou Acabou, acabou Acabou, sério Feio bastante? Peguei três Então pega mais dois, vai Pra ficar certo, vai Tá, vai Dá TP aqui Ah, eu tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo Para, que filha da mãe Ele é mó complicado Ele é mó chatão, mano Ele é mó chatão Não, não Pegou? Quer ver que eu vou... Nossa, o cara errou tudo O cara errou tudo Quer ver, eu pegar, fica vendo Duvido, vai Ah, eu acho que ele bugou esse daqui, hein Tio, tem muito aqui Eu acho que ele bugou Joga no outro ali Tá aqui Vamos ver se vai pegar De primeira, de primeira, de primeira De primeira Vai, vai, vai Ah, mano Olha eu pegando Fica vendo Vai Bugou Ah, não pegou Vem nesse aqui, ó Vem nesse aqui Quer ver, eu pegar Quem vai pegar Fica vendo Fica vendo Fica vendo Ah, peguei sim É louco Como é que você viu É mó complicado De pegar esse trem aqui É, não, é mó difícil Ah, nem vou pegar Esse pequenininho não, né Você pegou o pequenininho Que tava ali Foi sem querer Ah, graças a Deus Nem ele me quer, véi Tá É... Poké Hill A gente tá no Poké Hill E agora a gente tem O seu astro doce raro aí Ô, Pedro Pra, tipo, ver Quem que você vai upar Quem que você vai upar Quem que você não vai Só no Uba Tu no Charizard, por favor Tá Como que eu faço Então, pra invocar ele aqui agora O Charizard É, pra botar ele no chão Aperta R Ele nos seus negócios R Ah, tem que selecionar Aperta R Aperta R E vai coisando Vai colocando uns docinhos raros nele O Pedro não manja De Pokémon, né, galera Pra caramba, velho Mano, como assim Eu acabei Ah, Pedro O que que você fez aqui Da decline Da decline Ai Ai Os dois não tão se gostando, não, velho Não tão mesmo Ai Não, não foi Vai, aceita Dane-se Não, pera aí Vou fazer um negócio, ó Barra Tio Pronto Agora o barra Tp Sorprendo Que nem mesmo Que boa Mano, o problema é do meu Que eu não consigo invocar Meu Charizard Tipo, como que eu vou Balar pra cima Vai no conchete ali, sabe Em cima do Enter Aham Ali que você joga ali Vê que você consegue Deixa eu ver Esse conchete Só vai pra preula Do último Desse machoque Deixa eu ver Calma Calma, tio Que eu vou achar Essa preula Vai que você vai Vai nas configurações Você consegue Mano, como assim Tinha um ursaringa ali Mano, nossa Ele é mó bom Nossa É mó bom Nossa, é mó bom Tá ligado quem que é E as minhas coisas bugou, mano Essa era o ursaring spa, né Na série do caso lá Aham Aqui eu vou dar Vou deixar essa level 30 Mais ou menos Charizard Depois eu vou dar o resto Pro resto Mano, que filha Deu mamãe Conseguiu? Não, né Não Calma Pior que tá se matando Ali pra colocar o Charizard Mano Calma aí Machuque Nunca mais eu te pego, velho Não conseguiu ainda? Não Mano, ó Tá ligado ali o enter? Aham Aí eu tenho o bagulho ali Eu clico nesse cochete Ele só vai pro Ele vai logo pro coisa Não, vai apertando o cochete Que ele vai pro Por debaixo Deixa eu ver Bom, galera Já colocamos os doces raros Já fizemos tudo E meu Deus O Charizard do cara tá 38 Eu vou perder, com certeza Você tá pronto, Pedro? Olha, mano Bom, você pode Eu posso tentar ganhar Mas eu não sei se eu vou ganhar Porque eu não manjo Mas você Você manja? Eu não manjo, não Eu não sei nada de Pokémon Vamos lá Então vai sobre isso Prepara Aperta R aqui no meu negócio, Pedro Apertei Aí, boa Ah, por que que Não, não O que que você fez? Por que que vai ser esse aí? O que? Ah, mano, invoquei esse Aceita Eu vou perder Primeiro eu perco Olha o bichão que eu fui, Wolf Um Slowbro Vou dar um ataque rápido nele, vai Tira Ah, Wolf, mano Meu bicho Que isso? Ah, mano Esse Charizard vai ganhar de todos os meus Fica tranquilo Vai Vai, Charizard Tira aqui Esse aqui Grow Mano, você não matou, meu bicho? O primeiro já foi O primeiro já foi Filha da mãe, velho Tô com medo Só desse Charizard maldito aí Vou pegar o outro Malchok Vem, vem Firefang, vai Vou pegar esse aqui, ó Toma Você morreu, Pedro Morri? Morreu Então vem, vem com esse aqui agora Ai, Charizard Agora ferrou Agora ferrou a paçoquinha Agora Nossa Ah, mulher Agora ferrou a paçoquinha Agora ferrou a paçoquinha Vai 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 Vai, vai, vai Nossa, Wolfão Ai, mano Ferrou Mais um ataque Ele tá aparecendo quando eu joguei truco na minha vida Por quê? Não sabia jogar truco e ganhei Nem sabia jogar truco e ganhei Já fiz isso também, mano O Yedro ganhei Vai, vai Erra o ataque, Pedro Erra o ataque, Pedro Erra o ataque Não vou errar Agora é pra ganhar Erra Oh Já era agora Mano, tem como encher a vida, não? Não Pior que não Só ganhou Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai, boa É, o que é isso? Boa, boa Boa, boa Boa Vai, vai Não, não, não Fight Esse aqui Se preparou Ai, não Mas eu vou morrer Você tem mais uma Tem mais três, filha da mãe Vai, vai, vai Doffo Doffo Level 8, mano Ele vai tomar um Ah, mano Perdeu? Ainda não Vai, vai Doffo Mas agora eu morro Você vai me matar a certeza Não vou Ele tá muito baixo Vai, vai, vai Nossa, moleque Tá gostando Vai, amante Confio em você Level 5 Vai Não Não Eu cliquei em run Sem querer Aqui, fight Planet 10 Ah, mano Vai, sorvete Tá sacanagem Você botou um de level 5 Ah, mano Ah, mano Eu vou chorar ali no canto Mano Na moral Ah, mano Ah, mano Eu vou chorar ali no canto Na moral Ah, mano Eu já choguei Na minha vida Ah, mano Eu vou chorar Ah, mano Não valeu Eu tô gripado Olha a minha voz Não valeu Não valeu Eu tô gripado Ah, eu desisto De viver, mano Ah, mano Você não vem não Vou jogar tudo Porque eu tenho você Também Ah, mano Eu tô bem triste Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Foram vocês que falaram Pra fazer no aeroporto Então comentem lugares legais Sei lá Tipo, farol Praia Ah, qualquer coisa Navio Sei lá Comentei que vai ter aqui No Pokémon GO Aqui do Minecraft Então eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa aqui Like por aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo e pro canal Canal do Pedro Tem a acção Se inscreve lá Se não for inscrito E aqui embaixo Também tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Beleza? Quer falar alguma coisa? Pedro Ô, fão Mano Valeu pelo convite E, mano Desculpa aí Se eu nunca joguei Pokémon Eu ganho de você Tchau, tchau Eu odeio você Tchau, tchau Alô